E aí pessoal, tudo bem com vocês? Rogério Gimenez para mais uma live aqui do canal do Vida de Advogado. E na live de hoje, o tema da live é um tema peculiar que muita gente, por incrível que pareça, nem conhece. Eu tenho amigas, advogadas inclusive, que me perguntaram como aplicar o dress code na prática. Então, achei bem bacana. Então, como eu sempre quis fazer uma live sobre dress code, até porque no meu começo de carreira eu tive que fazer um treinamento, um cliente, justamente para aprender sobre isso. Eu acho que é interessante para nós advogados. Então, o tema que eu escolhi para hoje é dress code. E primeiramente eu queria agradecer a presença de todos vocês que estão entrando aí. Agradecer pela audiência, por estarem aqui, que fiquem aqui até o final da live. E eu vou chamar a nossa convidada. Eu já vou logo chamando, né? Porque a live é bem extensa. E é a Fabiana. Fabiana, que é minha amiga, inclusive, Fabiana Fernandes. Nós já trabalhamos juntos em outro escritório. Em um outro escritório. E eu vou chamar a Fabi, porque daí ela vai explicar para vocês... Ó, Fabi, hein? Íntimo. Ela vai explicar para vocês o que vem a ser uma consultora de imagem e estilo, que é a profissão da Fabi. Então, eu vou chamá-la aqui para participar da live com a gente. Enquanto a Fabi não entra, eu queria lembrar vocês que tem um sorteio de uma camiseta igual a essa, rolando lá no Instagram. A Fabi já está aí com a gente. Olá, Fabi. Boa noite. Tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora que você está aqui com a gente. Só que eu não estou me vendo. Não? Não. Ah, mas está perfeita. Está bem centralizada na câmera. Está ótimo. Eu estou vendo uma coisa bonita na minha frente. Estou vendo você. Ah, muito obrigada. São seus olhos, Fabi. Tipo, são seus olhos. E assim, é a luz que tem aqui em volta. Então, deixa assim... Ajuda, né? Dá uma ajuda. E Fabi... Então, enquanto o pessoal está entrando, vou te dar uma dica. Diga. Isso daqui vai ser para todo mundo. Isso daqui eu aprendi há anos. Já vai começar com dica. Vamos lá. Já vou começar com dicas. Quando alguém elogiar a gente, não fale. São seus olhos. Agora é sério. É. É verdade. Isso daí, a etiqueta, a regra, ela diz. Porque se a pessoa está falando, é porque realmente alguma coisa ela sentiu a vontade de falar, senão eu não falaria. Eu falava muito isso. Até que, de um jeitinho, eu recebia essa chamada, sabe? E hoje em dia eu não falo mais. E isso serve para todo mundo. E é muito interessante. Né? A pessoa já fala, estão seus olhos. Não, a pessoa quis falar. Então, vale para todo mundo. Então, da mesma forma que você pegou isso, né? Assim, de uma maneira que aconteceu contigo. Então, eu vou, a partir de hoje, quando alguém falar para mim, né? Eu vou falar muito obrigado, ao invés de falar, são seus olhos. É isso. Aí eu falei, mas o que tem jeito? O que eu tenho que falar? Aí a pessoa virou e falou assim, você agradeça. Exato. Tá bom. Então, agora é obrigado. Maravilha. Fabi, conta para a gente um pouquinho o que vem a ser uma consultora de imagem e estilo. Bom, o trabalho da consultoria de imagem e estilo, muita gente confunde ou realmente não conhece. A consultora, ela não muda. Quem trabalha com imagem e estilo, o próprio nome já diz. A gente não muda a pessoa. A gente ajuda a pessoa a projetar o que ela quer da forma que ela é. Então, uma pessoa que é roqueira, um advogado, um doutor, quando vai a algum lugar, quer demonstrar uma imponência, mas sem mudar o estilo, aí entra o nosso trabalho. Entendeu? A gente não muda. Muitas pessoas confundem. Eu já ouvi assim, mas você vai mudar o jeito que eu gosto de me vestir? Não, a gente não muda. A gente tenta se adequar, colocar o que é melhor, né? Dependendo da ocasião. Maravilha. E a gente também tem o serviço de personal shopper. Por exemplo, a pessoa sabe aonde comprar, o que comprar. Então, a gente vai junto, tá bom? E faz diversos trabalhos. É muito interessante. É um trabalho, assim, não é extenso. Se a pessoa realmente tiver interesse, tem períodos aí que a gente pode fazer um programa de um mês. E aí, depois a pessoa vai sozinha. Caminha sozinha. É bem interessante. É bem gostoso. Maravilha. Eu vou entrar logo no tema, porque eu separei aqui várias perguntas, né? Até te passei. Então, a gente tem um monte de perguntas aí e de cada pergunta dessa vai surgindo outras, né? Eu anotei uma aqui que eu esqueci de colocar no roteiro, mas eu já coloquei. Mas não é nada complicado, não. Pode ficar tranquilo. Então, eu tava até falando no começo da live que quando eu dei esse tema de dress code, por incrível que pareça, me perguntaram. Mas o que é dress code? Daí, eu falei assim, é um co... Tentei explicar pra pessoa, né? E a pessoa falou, ah, mas como que a gente aplica isso na prática? Então, eu vou passar essa pergunta pra você. Pra você dizer pra gente o que vem a ser dress code. Tá. O dress code é isso que você falou. É o código de investimento. Isso daí existe em muitas empresas. Antigamente, era o que mais tinha, né? Você entrava em alguma empresa e vinha um livrinho falando direitos e deveres do colaborador. Inclusive, com a roupa. Às vezes, não pode uma saia curta. Antigamente, tinha muito de esmaltes escuros pra determinadas funções. Então, isso daí é o código de investimento da empresa. Entendi. Empresas que tem muitas que estão abolindo. Depois, conforme for passando, eu também vou... Eu fiz umas pesquisas muito boas com empresas e associações de advogados na Europa. Fiz também na Europa, nos Estados Unidos. Pra ver se a gente tá muito longe. Né? Divido algumas perguntas que você me mandou. E por incrível que pareça, a resposta que vocês vão ter vai ser assim meio te assustador. Porque a gente... Da mesma forma que aqui o pessoal fala, ah, mas não tem como mudar? Não. A gente tenta se adaptar. Porque lá fora também não muda muita coisa. Entendi. Teve uma pergunta aqui. Daí eu não sei se você já quer responder agora. Ou se deixa pra responder no decorrer do... O Beto tá perguntando aqui. Ele tá falando que quer algumas dicas pro advogado de meia idade se vestir de maneira mais leve. Sem muita formalidade. Você quer falar agora ou depois? Pode ser depois. Porque vai entrar em algum dos temas. Algumas perguntas que você ainda falou. Isso. Com relação aos seguidos. Entendeu? Então, Beto, aguenta aí até o final da live. Vai dando o coraçãozinho aí pra gente. Pra ficar salvo no IGTV. E aguenta aí que daqui a pouco a gente responde sua pergunta. E qual que é a importância do dress code hoje em dia, Fabi? Bom, eu vou falar pela empresa. Porque dress code a gente usa mais pra empresas, tá bom? E no caso de vocês eu vou falar depois. Pois, porque, querendo ou não, vocês são pessoas jurídicas, tá? Então, tem essa diferença. Mas o dress code, pra as empresas, depende do que ela quer passar. É a imagem da empresa. Tá? E, inclusive, na área de direitos. Tem coisas, gente, que eu costumo falar. Não adianta a gente querer mudar. Se vocês se formaram ou fizeram direito, é porque em algum momento vocês se encantaram pela postura e a posição do advogado, do juiz, quem quer que seja. Então, agora, tentar mudar algo é meio que difícil, entendeu? Por mais que nós pensamos, ah, mas as coisas estão mudando. Só que dress code, ainda mais a parte do direito, ainda tá meio difícil. Sim. Gente, tem também diversos estudos. Não sei se vocês já ouviram falar. A teoria diálogo, que é de 1920, tá? Do Eduardo Lee. E ele é um psicólogo. E isso daí tem essa teoria de que a pessoa, ela tende a julgar primeiramente, que é a linguagem não verbal, pela aparência. Ela julga pela aparência. Sim. Isso aí é normal. É do humano. Então, por isso que dress code, ainda mais na área de vocês, ou professora, essas coisas, tem essa diferença. E no ambiente de trabalho, como que funciona? Muito interessante. Quando a empresa, ela não pede, não tem um livro, você tem que tentar saber, você pode questionar, viu? Hoje em dia é super normal, numa entrevista, quando você estiver em algum lugar, você perguntar qual que é o dress code da empresa. E eles vão responder. Entendeu? Então, não tem nenhum problema. Eu coloquei, essa daqui não tá no nosso roteiro, mas só é tirar de letra. E na empresa, atualmente, a gente tem aquela questão do casual day, das sextas-feiras, que as pessoas podem ir mais à vontade. Esse mais à vontade também tem que ter uma certa, um certo cuidado? Olha, tudo nessa vida eu dependo. Por quê? Depende da empresa. Eu trabalho numa multinacional e ela é totalmente liberal. Totalmente. E aí fica bem claro o quê? Quando eu estou no escritório, eu posso ir à vontade. Bermuda, é lógico que lá eles só falam shorts, não. Então, as pessoas vão muito à vontade. Se eu tenho um treinamento fora, com clientes, isso daí eles já deixam claro, fora da política, de dentro do escritório. Entendeu? E outra coisa, tem um escritório americano, chama Pinset Mason, de direito, muito conhecido. E antigamente, eles tinham um dress code de duas páginas. Nossa! Eu precisei isso daí. Duas páginas. E desde 2019, fez um ano agora, que eles mudaram a política. No livrinho deles, eles deixaram para uma única frase. Assim, se atentar-se quando estiver no escritório, quando estiver representando alguém e quando você for visitar alguém. Eu achei isso de suma importância. Assim, interessante. Então, vai também da pessoa entender o que vai fazer, com quem vai estar. É se colocar no lugar do outro, né? Quando eu vou contratar um advogado, o que eu reparo nele? Não, né? Deveria, né? As pessoas deveriam reparar o grau de instrução dele, a conversa dele, a inteligência dele, a maneira que ele se porta. Mas não. As pessoas reparam na vestimenta dele, né? Tipo, às vezes, por exemplo, de sexta-feira, em um dos escritórios que eu estava, chegava cliente e sexta-feira eu estava só de camisa e calça jeans. Daí, ah, eu queria falar com o advogado. Daí, eu falei, não, eu sou advogado. Daí, a pessoa dava aquela olhada, assim, tipo, você é advogado? Infelizmente, isso acontece. Acontece? Pode falar. E a gente só o adendo. Isso daí se estende, se é um escritório que tem um administrativo grande, uma recepção. Isso daí, esse impacto, esse primeiro olhar de quando entra e olha a recepção e vai olhar para o advogado. Infelizmente, isso daí tem estudos que eu também pesquisei. Isso daí influencia demais, entendeu? Mas não é, assim, maldade, às vezes, da pessoa. É do ser humano, entendeu? É entre as teorias. E me diz uma coisa, Fabi. Na entrevista de emprego, qual é a importância de se vestir de uma forma adequada? Volto a falar, assim, se a gente está falando do direito, Quando eu fiz a minha primeira faculdade, eu tinha amigos também que estudavam direito. Não sei se mudou, você é que vai poder me falar. Mas, antigamente, tinha professores de direito que já pediam para estudantes irem, assim, mudou alguma coisa? Atualmente, eu acho que mudou um pouquinho. Acho que eles não fazem mais isso. Mas, quando eu fiz a faculdade, os professores orientavam que quando nós estivéssemos fazendo estágio Ou quando a gente já estivesse, assim, mais ou menos no quarto ano. Isso era mais no quarto ano. Que nós já deveríamos nos portar como se advogados fôssemos. Inclusive, a maneira de se vestir. Exatamente. E é aí que entra. Então, por exemplo, você vai procurar um emprego e você... Não importa se você está estudando. Você, hoje, é um estudante, mas amanhã você já é o formado, o advogado, um bacharel, o que quer que seja. Então, isso daí impacta-se. Então, a partir do momento que... É, você é a sua imagem. Você está vendendo a sua imagem para o emprego, eu costumo falar. Agora, se for uma empresa de marketing que tem algo mais casual, aí você vai tranquilamente, entendeu? Mais à vontade. Entendi. E para os advogados e advogadas, né? Porque a gente está meio que focando mais para a área do direito, por conta da página. Então, para esses advogados que estão no começo da carreira, qual a orientação que você poderia passar para eles? Bom, hoje em dia a gente tem muito também um social que não precisa ser aquela coisa muito pesada. Hoje em dia, vocês falam terno, só que a gente chama de costume. Costume são duas peças, né? Que é o terno e a gravata. Antigamente, vocês usavam o paletó, desculpa, o paletó e a gravata. O terno, quando a gente fala, usa-se até o colete. Então, vocês falam, tem que usar meu terno. Não, terno antigamente os advogados usavam, né? E ainda tem os tradicionais. Então, eu acho que assim, se você está comissando agora, já começa já a se impor, entendeu? Já começa já a se destacar. É um destaque. Hoje a gente sabe que a concorrência está muito grande. Então, uma diferença que você faz, eu não estou falando para você mudar o seu modo de viver, essas coisas. Mas você acaba se destacando no meio comum. Porque as pessoas estão pensando muito nisso. Ah, e hoje está todo mundo muito à vontade. Mas quando você é diferente, você chama atenção. A gente sabe disso. Sim. Isso vai me trazendo um monte de coisa na cabeça que eu vou lembrando. Por exemplo, num escritório em São Paulo, que eu contratei um estagiário, é uma das coisas que me chamou a atenção. Porque ele era novinho, nunca tinha feito estágio na vida dele. Ele estava, acho que no primeiro ano. E o menino chegou, mas tão impecável, mas tão impecável, que eu fiquei impressionado. Eu falei assim, meu Deus, o menino está melhor vestido do que eu, que já sou advogado. Eu estou com vergonha. Que mundo é esse? É, nossa, o menino é impecável. E tanto que essa diferença dele estar impecável fez com que ele não saísse da minha cabeça. Toda hora eu lembrava dele. E daí vinha um outro candidato, eu já, tipo, automaticamente, sem querer, é claro, eu já fazia uma ligação. Falar, poxa, olha aquele menino lá, né? Olha esse, sabe? Já ficava fazendo... Eu queria de alma aí falando. As comparações, né? E daí eu vou falar pra te fazer uma pergunta, mas antes de fazer a pergunta, eu vou te falar de um treinamento que eu fiz quando eu trabalhava num escritório grande. Eu sempre falo desse escritório, o Chalfin. E no Chalfin, nós advogávamos pro grupo Itaú. E nós fizemos um treinamento dentro do Itaú, voltado para o dress code. E esse dress code, eu não sei se eu tô falando certo em inglês, porque meu inglês é meio falho, tá? Se eu tiver aí... A Fabi é professora de inglês também, de português. Eu tô aqui tenso pra não errar, porque... Enfim, mas assim, foi bacana esse treinamento dentro do Itaú, por quê? Porque eles ensinaram não só a maneira como o advogado deveria se vestir, por quê? Porque eles falavam que nós estávamos passando a imagem deles perante os juízes. Então, eles queriam que os advogados que fossem fazer audiências para o Itaú fossem vestidos apenas e unicamente de camisa branca. Tinha que ser sempre camisa branca. Os costumes tinham que ser pretos, ou cinza chumbo, ou marrom bem escuro. Não podia nada ser caramelo. Tinham que ser cores bem sobras e as gravatas extremamente discretas, né? Gravatas de cores sobras também, combinando com o costume. Até a meia, eles falavam que a meia, ela tinha que ser quase chegando no joelho para não mostrar os pelos das pernas quando cruzassem as pernas. Os sapatos tinham que ser pretos, as meias também pretas. A meia, entendeu? Tudo, tudo. O cabelo, a barba... Faz tempo? Hã? Faz tempo? Faz, acho que, uns seis anos, mais ou menos. Então, assim... Que é o nosso peixe. Não, a barba tinha que estar super bem feita, cabelo bem arrumado. Então, eles passaram esse treinamento lá dentro do Itaú por conta de um projeto que eles estavam fazendo junto aos juízes. Por quê? Porque eles queriam que quando o advogado chegasse na sala de audiência, a hora que o juiz batesse o olho, ele já ia falar, esse daí é advogado do Itaú. Então, eles queriam... É, eles queriam linkar a imagem do advogado com eles. E nós tivemos que fazer esse trabalho. Então, diante disso, eu queria que você falasse pra gente qual seria o dress code ideal para os advogados. Bom, eu vou partir de dois princípios. O exemplo que você deu, você estava representando, era totalmente do Itaú. Então, se você está representando ele, é seu cliente, você tem que seguir o que ele quer. Apesar que muitas coisas mudou, diversas coisas mudaram de anos pra cá. As cores que eles utilizaram, a gente vai falar de cores, mas é das que eu indico realmente. Esses tons, nada por acaso. Esses tons, eles indicam poder, eles indicam sabedoria. A cor, por exemplo, eles... Eu até, já mais pra frente, ia falar pra não utilizar muito marrom, porque o cor tem que ser totalmente escuro. Porque tem cores que, às vezes, trazem uma monotonia, desatenção e por aí vai. Então, a sua pergunta com relação... O corpo ideal? Um costume? Eu diria para os homens um costume. Isso daí não tem como a gente sair. Hoje em dia, eu já não falaria somente de camisa branca. Eu acho que dá pra gente trazer um estilo. Não precisa ser, às vezes, mudar, colocar uma camisa bizarra. Mas a gente pode colocar numa gravata. Uma salmão, pode? Uma salmão... Uma cam... Salmão, rosa, são cores de fabedoria, alegria. Mais suave, não aquela forte. Não. Mesma coisa, mulheres, doutora. A Juscelene colocou aqui, né? E as advogadas? A gente vai falar das advogadas também. Aguenta aí, até o final da live. Sim. Só falando um pouquinho por cima, por causa de coisa. Pode falar. Mulheres, questão do vermelho. A gente sabe que tem o vermelho aberto e tem o vermelho fechado. Doutores, vermelho fechado. Isso daí tem indicações pra pessoa que sabe a hora que vai falar. Traz a atenção. Diferente do vermelho claro, que inspira mais a parte de sedução. E a gente tá falando do quê? Do profissional. Eu quero mostrar aquilo que eu sei com argumentos, com palavras. Então, tem que ter essa atenção com relação à cor e sim. Esse vermelho. É o fechado. Esse é o fechado. Isso. Tudo que for puxando mais pro escuro, pra um vinho, uma camisa rosa com uma navata vinho. Pode utilizar. Azul. Azul é super indicado. Se vocês repararem, hoje em dia tem muita gente utilizando terno ou azul marinho. Hoje em dia tem aquele azul bique, um pouco mais claro. Azul significa inteligência. Uma pessoa de boa comunicação. Então, as cores elas falam. E não é à toa que a gente... O branco, o branco traz o quê? A paz e chama a atenção. Por isso que tem os médicos. Então, nada por acaso. Então, são dicas assim. Não usem amarelo, laranja, bege. É uma dica. Não usem se for. Se gostam muito nos acessórios. Mas não na vestimenta. Porque embaralha, traz aquela... O cansaço. Então, a pessoa vai tipo assim. Ai, fala logo. Fala logo. Sim. Esse treinamento que eu comentei contigo. Eles falaram até disso. Dessa questão. De você... Quando você vai fazer uma audiência. Você não pode... É desviar a atenção do juiz. Para o processo. Então, por exemplo. Se você usa um perfume muito forte. Isso vai acabar desviando a atenção do juiz. E desvia. Porque eu já vi em uma audiência. Juro pra você. Não é brincadeira. A juíza. Ela parou a audiência. Daí ela falou assim. Nossa, mas tá um cheiro forte nessa sala. Fala, vocês estão sentindo? Já desviou o foco da juíza. E o cheiro forte que ela estava se referindo. Era um perfume de uma advogada. Que estava lá presente. Então... E aí... E detalhe. A advogada. Ela estava lá representando uma pessoa. Então, são coisas que a gente tem que saber separar. Quem me conhece... Ah. O doutor aí me conhece. Sabe que eu adoro animal print. Eu gosto muito de... Né? De cores vibrantes. Só que assim. Tem locais que a Fabiana não vai usar isso. Porque depende de onde vai. Então, a gente tem que ter sim esse equilíbrio. Né? Pra poder... A gente consegue se destacar de uma outra forma. Às vezes assim. Ah, eu vou chamar atenção. Só que aí o seu trabalho vai por água abaixo. A Luciana, que é inclusive minha amiga advogada, ela até comentou assim, ó. Por isso usamos toga no júri. Toga, né? Coloca... Fica tudo preto. Ninguém nem vê a roupa que você está usando. Não desvia a atenção. Exato. Perfeito. Perfeito mesmo. E ainda é o preto. Isso. O preto é que ela se impõe, entendeu? Além de... Não é que vai apagar a pessoa. Não. Está mostrando ali quem está dominando a situação. E você falou das cores. E em relação a tecidos. Daí a gente já entra mais para as mulheres. Não sei se vale também para os homens. Porque nós temos ternos de costumes. De linho. Costumes que são... Eu não sei falar que tecido que é. Mas é um tecido mais grosso. Mais pesado, né? Então, assim. Em relação aos tecidos. Qual você acha mais indicado para esse pessoal que vai para o fórum. Que vai para a audiência. Que tem contato com o juiz. Tá. Hoje em dia o que é bom é isso. Não só para mulheres. Tá? Hoje em dia tem... A demanda está muito grande, né? O comércio de tecidos. Devido à sustentabilidade. Então, eles estão indo muito atrás dessas coisas. O que eu indico que dá para homens e mulheres. Modal. O tecido de modal, gente. Para vocês que usam, às vezes, um cerno. Algo mais pesado. O modal. Ele é 98% modal. E 8% elastano. Então, também não fica amassado. Devido a atirar. Vai para o carro. Corre. Essas coisas. Ainda mais em época de calor. Tá? O algodão. Né? Que vocês já conhecem. Mas ainda eu fico com o modal. Tem o tencel. Esse daí é um tecido que ele vem da celulose. Tá há pouco tempo. Vale muito a pena. Ele também... Ele segura suor. Essas coisas. Seda. O que mais? Por incrível que pareça. Se vocês acharem camisa, algo do tipo. Chama... Lã fria. Lã fria. Lã no calor. A lã fria. Ela é... São fios de lã. E ela é por... Como que eu vou dizer? Por numerações. Então, quanto maior a... Ah, minha camisa tem fio 120, 100, 150. Quanto maior, significa que o fio ele é mais fino. E, ou seja, você consegue se adaptar a isso. Maravilha. E aí, por aí vai. Então, é muito interessante. Dá pra pesquisar. Hoje em dia não tem mais aquele negócio de ficar aquele suado todo, né? E me diz uma coisa, Fabi. Você acha legal... Daí eu já vou entrar na parte de calçados. As mulheres usarem rasteirinha, sandália, pra ir no fórum? Você acha que isso... Quando você falou que ia perguntar, doutor, eu não falo rasteirinha. Porque rasteirinha não pode existir na nossa cabeça. Gente, rasteirinha, vamos lá. Eu ponho na bolsa, mas quando eu vou pra um escritório pra pegar a condição. Então, é totalmente fora desse mundo que a gente tá falando agora. Com todo o respeito. Olha lá. A Luciana até falou, e é nesse assunto que a gente tá tocando. Que a gente vai falar. Sobre as sandálias ou sapatos abertos. Olha lá. Tem escritório que não permite utilizar no dia a dia do trabalho. Temos as sandálias elegantes. A Fabi vai falar disso daí. Falar disso daqui agora. Agora, eu acho totalmente fora quando algum escritório não permite. Ainda mais com o calor que anda fazendo. Gente, sandálias, eu acho super legal. Tem uma super elegante, sim, Lu. É só a gente se atentar com relação a cores. Usa um nude, né? Não quer uma sandália? Coloca um pipitui que fica... O pipitui, pra quem não conhece, é aquele que a bordinha dos dedos ficam abertas, assim, sabe? Então, também é super elegante. Esse eu acho super perfeito. Porque, ó, daí, isso daí que eu vou falar, né? Eu já... É porque tem aquelas mulheres que não são... Não faz a unha do pé. E daí fica com aquelas unhas, assim, pra fora. Eu vou falar agora. Parecendo um dinossauro. Um dinossauro. Às vezes, as empresas acabam proibindo devido a algo que aconteceu antes. Porque hoje, assim, não teve nenhum problema. Você colocar uma sandália, sem pedrarias, uma coisa... Até porque você não... É aquilo que a gente falou. Não chamar a atenção. Já pensou você com a perna cruzada? O juiz vai olhar aqueles estradas... Aquele brilho, assim, né? Isso. Bate o sol, faz aquele brilho na cara do juiz, assim. Faz o reflexo, né? Isso. Ele não consegue nem ler o notebook dele. Mas, enfim. Sandálias pode. Mas aí, se você quiser... Uma dica também muito legal. Use uma sandália, um nude, uma preta, não tão aberta, e coloque uma pantalona, uma calça mais comprida. Entendeu? Porque você vai estar confortável, o pé vai respirar e não vai ficar, assim, tão chamativo. Porque a gente já imagina uma sandália bem aberta, unha sem fazer, uma saia curta e justa. Entendeu? Não estou aqui... Ninguém está falando de preconceito. Não. A gente está falando de dress code. Como se portar. E a gente sabe que tem isso. Como você falou da saia, eu vou te perguntar agora qual seria a medida, né? Não sei se é dessa forma que se fala, mas o tamanho correto de uma saia para uma advogada. Porque a gente teve um caso, acho que foi no Rio de Janeiro, em que o juiz, ele chamou a atenção da advogada por ela estar com a saia acima do joelho. Então, qual seria o correto para uma advogada? Se é que existe isso, né? É isso que eu ia falar. Não existe o certo ou o errado. A Mariana não fala. A gente sugere. Sim. A gente muda para poder sugerir. Por isso que a consultora, o nome já diz, é uma consultoria. A pessoa faz o suporte. O que a gente indica? Sai do joelho para baixo. Fica muito elegante o midi. Hoje em dia, tá usando muito. Por quê? O que eu vou pensar? Ah, Fabiana, mas tem gente que fala um, dois dedos acima do joelho. Só que quando eu sento, esses dois vão virar quatro. Entenderam? Então, a gente tem que pensar nesse sentido. Você não vai ficar numa audiência em pé para alguém contar um dedo acima do joelho. Então, tenta pensar dessa forma. Do joelho para baixo. Ainda mais a moda, a tendência, essa coisa, hoje está muito para o midi, para o longo. Entendi. E... Ah, só uma coisa. Quanto mais justa a saia, mais comprida. Fica melhor. Tá bom? Maravilha. Quanto mais justa, mais comprida. Fica mais elegante, fica menos chamativa. Porque, às vezes, tem a doutora, a advogada, que ela é mignon, essas coisas. Né? E, de repente, pequenininha. Então, não dá para usar algo muito largo. A gente entende isso também. Mas aí, tenta o quê? Chamar atenção mais, assim, para a camisa, para o terno. Né? E a saia não pequena. Do joelho para baixo. Pode ser justa, mas comprida. É. Fizeram uma pergunta aqui, que, inclusive, é a próxima pergunta, que é em relação à tatuagem. se tatuagem pode ter. E daí, eu vou falar aqui o que eu acho, e daí depois a Fabi diz que concorda. No escritório que eu trabalhei em São Paulo, acho que todos os que eu trabalhei, nós não tivemos problema com tatuagem. Inclusive, tinha um rapaz que trabalhava em uma das baias do escritório, e ele tinha o braço fechado na tatuagem. E ele ia tudo bem, de camisa, então tampava, mas virava e mexia com aquele calor, ele dobrava e era perceptível as tatuagens dele. Tinha no braço, tinha aqui no pescoço, enfim. E nem por isso ele deixou de ser contratado. Mas a gente sabe que existe um certo preconceito em relação às tatuagens ainda. Então, passa a mão. Eu não tenho nenhum problema. Concordo com você, realmente. O que vai, às vezes, não sei se o termo é esse prejudicar, é numa contratação. Se é um escritório muito tradicional e a pessoa tem tatuagem no pescoço, tem gente que, hoje em dia, é o que mais tem. Tem gente que faz no pescoço, no rosto. Então, isso daí vai muito do escritório. Agora, com relação à tatuagem, de forma alguma. Até porque, quando você está representando alguém, vai a algum fórum, algo do tipo, você vai estar no que? Você vai estar com a camisa, essas coisas. Mas, numa entrevista de emprego, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista em um escritório e eu não sei qual é a mentalidade daquele escritório. Então, você aconselha que eu vá com uma roupa que não deixe aparente as minhas tatuagens? Eu indicaria para não ir, até porque volta no primeiro tema, na primeira pergunta, quando vai a uma entrevista. Você vai e lá você pergunta como que é o dress code aqui? Aí, faz a sua expertise, entendeu? Olha, eu quero muito esse ficar aqui, então vai de mim. Entendeu? Aí, ou você aceita ou não. Mas, provavelmente, hoje em dia, as empresas, elas estão nessa tendência, Rô, de abrir um pouco mais. A gente não abre muito porque a gente sabe que as pessoas, às vezes, abusam. Inclusive, só agregando aqui, que é muito legal, a Geloso Site, que é a associação que cuida dos advogados na Inglaterra e do país de galho, é uma associação e governa os advogados de lá. Desde 2018, eles estão mudando algumas formas na questão do dress code deles, porque de 2018 para cá, aumentou demais a... É o que você fala? Quando está em cima assédio sexual. Devido a assédio em cima das doutoras, das advogadas, então, de 2018 para cá, eles estão ponderando, não pegam muito o pé com relação a mulher de saia, de vestido, essas coisas. Trazendo mais o quê? A calça, entendeu? Com essa sandália que a gente está falando. Então, eu acho que aos poucos isso daí pode mudar. Aquela roupa que as mulheres usam, que é tipo uma calça com um blazer, é correto falar? É um terninho, é isso? É um terninho, que tem tanto com saia, que a saia é aquele chanel antigo, que a gente fala que é modelo chanel, a tradicional chanel e tem também o conjunto com a calça, é o terninho também. É elegante. Eu já fiz vídeos no canal do YouTube falando disso, sobre a vestimenta do advogado, da importância do advogado se vestir de acordo, com o rigor da profissão. E eu até recebi umas críticas. Mas assim, eu falei disso por quê? Porque nós tivemos dois episódios, um que um juiz mandou o advogado sair da sala porque o advogado estava sem gravata. E o outro, que foi um outro caso de um juiz que mandou o advogado sair porque o advogado estava sem paletó. E agora, recentemente, durante a pandemia, nós tivemos aqui em Itu, inclusive, uma situação de que foi enviado pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, não nem desfoi por esse órgão, mas enfim, foi enviado um comunicado pedindo para que os advogados, durante as audiências virtuais, se portassem da mesma maneira que se portam na audiência presencial. Não precisa estar de paletó, mas pelo menos a camisa com a gravata. E a gente teve advogado na Bahia fazendo a audiência deitado na rede. Então, assim, eu acho assim, se você, se a pessoa não quer usar a gravata, camisa, o paletó, então eu acho que ela está meio que na profissão errada, porque advogado, a figura do advogado é o terno, é a gravata, a camisa, o paletó, não tem jeito. E eu acho que por mais que o direito esteja ficando moderno, esse tradicionalismo eu acredito que não vai cair de moda. Não vai. E, por exemplo, eu falo por mim, eu trabalhei seis meses em Porto Alegre numa empresa que era tipo o Google. Você podia se vestir à vontade durante a semana, você não precisava usar camisa, você podia ir de calça jeans, de camiseta polo, qualquer roupa que você quisesse ir, desde que tivesse algum senso, né? Então, e eu, eu ia de calça, camisa e gravata. Por quê? Porque, eu não sei, mas eu não me sinto desconfortável, eu não me sinto confortável estando sem a gravata. Eu já ligo a gravata com a camisa. Então, quando eu coloco a camisa, automaticamente eu tenho que pôr a gravata. Porque senão eu acho que fica aberto aqui, daí fica feio. Então, eu acho que a gravata já é um complemento, já faz parte. E as pessoas me olhavam meio torto lá. Por quê? Porque eu era o único que ia com a calça e com a camisa e com a gravata. Mas, tudo bem, eu continuei mantendo o meu jeito, né? Eu não consegui mudar. Então, assim, o que que você acha dessa questão, né? desse tradicionalismo do direito de ter que usar o terno, toda essa questão da vestimenta, o que que você acha disso? Ah, a gente teve agora recentemente também um caso de uma mulher que foi fazer uma audiência virtual e eu juro pra você, tem vídeo. Ela tava fazendo a audiência com a máscara aqui na cara e ela estava dirigindo o juiz. O juiz no vídeo virou e falou assim, doutora, a senhora está dirigindo? Daí ela falou assim, ah, estou excelência. Daí ele falou, então, por favor, a senhora pare o carro. Ela não fez. Ela fez isso. Ele podia atuá-la, né? Vocês entendem mais do que eu. Não, ela fez isso. Então, assim, qual a sua opinião sobre isso? Sobre essa questão de no direito nós termos que ser tradicionais nesse ponto da vestimenta? Eu vou ser sincera, eu não vou falar somente do direito. Para o pessoal entender, a Fabi, ela já trabalhou em escritório de advocacia, então, ela, inclusive, quando eu conheci a Fabi, ela trabalhava num financeiro do lado do escritório, né? Verdade. E a gente trabalhava perto do Iguatemi, do Chapin, né? Ali na Faria Lima. É. um lugar realmente que pedia para a gente se vestir, né? Diferente. Exatamente. Então, assim, o que você acha disso, dessa questão dos advogados terem que seguir esse rigor? Eu acho, eu vou concordar com o que você falou e volto ao que a gente já disse. Gente, isso daí é uma profissão. A pandemia está acontecendo. Se não existisse a pandemia, eu não estaria na rede, eu estaria já lá no fórum para fazer a minha audiência, eu já estaria com o meu terno, com o meu costume, com o que quer que seja. A Fabiana também, você sabe, eu também trabalho com treinamentos e eu aplico treinamentos virtuais devido à pandemia. Só que eu sei que quando eu estou em treinamento, eu tenho que vou abrir a câmera, eu tenho que estar bem, é a minha profissão. Então, eu acho que isso daí vai também muito da pessoa, entendeu? Se não tivesse a pandemia, a pessoa teria que trabalhar. Sim. É verdade. Não é a profissão, é o sustento. Eu acho que não cabe uma desculpa no caso de estar dirigindo ou estar numa rede. Isso daí é falta de respeito, na minha opinião, com o meu cliente. Entendeu? A Fabiana aplicando o treinamento ou eu até falando com vocês agora. Estou tentando toda hora. Ah, olha, usa aí o que você quiser, não sei o quê. Não. Tem que ter uma preparação, não é? É uma profissão, é aquilo que a gente escolheu. Então, isso daí eu discordo, concordo com vocês, discordo com o fato de achar que tem que fazer o que quer devido ao momento, não. Não porque você está ganhando por isso. E mesmo que não estivesse, estivesse fazendo algo voluntário, você foi lá e fez o que você quis. E como a sua imagem de advogado tem que passar e fazer o seu melhor. Exato. E teve uma outra pergunta, só te cortando o que você falou. Não, pode cortar. que era disso. Ah, e em live, fazer audiência. Audiência virtual. Audiência virtual. Eu tenho até um amigo, eu não sei se ele, eu acho que ele não está aqui, o Raul, ele é advogado e muito legal. Teve um dia que ele postou, ele fez, ele estava na audiência, o rapaz preso, ele estava o juiz, ele de costume, camisa, gravata. Daqui a pouco você passava assim no Instagram dele, ele estava de bermuda. Eu já fiz isso. Não tem nenhum problema, porque você não vai ficar em pé. Eu já fiz isso. É aquele momento, acabou, gente, tira. Eu acho que não custa, porque é o seu emprego, é a sua profissão, é a sua imagem, você está representando alguém. Então eu acho que você tem que se trocar assim, fazer o seu melhor, porque se não existisse a pandemia, você estaria de uma outra forma, nesse sentido que eu quero dizer, sabe? É tudo a imagem. O advogado, antigamente, ele também era a imagem, era a imagem dele que contava. Ele, o que ele passava para o cliente, a primeira impressão era a imagem dele. E hoje, atualmente, também, continua sendo a imagem. e eu falo mais, é a imagem, não só pessoal, mas também virtual. Tipo, o advogado, ele tem que se mostrar, ele tem que passar uma imagem perfeita para o cliente dele, porque ele vai representar o cliente. E ainda mais nessa época, acabou a pandemia, a pessoa vai falar, aquele advogado que se destacou numa live, num vídeo, em algo do tipo, é pensar nisso, a pandemia pode ou te subir, ou pode o quê? Fazer você sumir do mapa, também, numa contratação. E você concorda que, às vezes, o advogado pode não saber absolutamente nada? O advogado, o advogada, enfim, eles podem não saber nada, mas se ele ou ela estiverem vestidos de uma maneira impecável, o cliente vai escolher quem? Aquele que está bem vestido de maneira impecável, como um advogado mesmo? Ou aquele outro que está lá com a rasteirinha, com a roupa meio hippie? Qual que o cliente vai escolher? Se ele não teve nenhum contato e não sabe, com certeza vai para a pessoa que estiver bem vestida. Isso daí é fácil. Isso daí tem estudo. Vocês podem pesquisar teorias, psicólogos, doutores, o que quer que seja. Se não tiver alguém que vai falar assim, olha, aquilo é mais simples, mas é mais inteligente, com certeza ele vai para a pessoa que está bem vestida, algo do tipo. Mas, gente, o que eu quero dizer? Às vezes, não é bem vestido com o melhor terno, com o melhor falso. Não. A gente está falando, eu falo assim, alinhado, cabelo penteado, barba bem feita, nesse sentido. Entendeu? É, passar essa impressão. E me diz uma coisa, nos dias de frio, as pessoas devem tomar cuidado com os acessórios, tipo, toca, luva, cachecol, como o que é indicado. Eu acho que, assim, se for para se locomover, eu não vejo problema nenhum. Sabe? Cachecol, você se enrola, sai, até chegar no local. Agora, você imagina você chegar com o seu cliente, com a toca, o cliente vai falar, meu Deus, o que é isso? Imagina sempre, né? Agora, realmente, eu estou imaginando a cena. E isso daí assusta. Então, por isso que eu estou falando, ao se locomover, muito frio, e a gente imagina, também, a gente não está no meio da neve, né? Nós não estamos no ano. A gente tem um frio pesado, mas não é nada europeu, né? Nada natal, Estados Unidos. Então, dá para a gente dar uma maneirada nessas coisas. Está muito frio na hora de se locomover, coloca, mas quando estiver com o cliente gerante ao juiz, quanto menos acessório, mais efetividade você vai ter ao passar alguma informação, material, o que quer que você deixe de ter. Eu falo isso e é uma situação, é tudo situação que eu já passei. Quando eu fui fazer audiência e nós tínhamos a figura do preposto, que é o que representa a empresa, né? Então, eu cheguei para fazer audiência e chegou o preposto. A hora que eu vi o preposto vindo, eu falei, meu Deus do céu. O rapaz, eu juro por Deus, e aqui é sem julgamento nenhum, eu só estou falando do jeito que ele estava vestido. Ele estava vestido de bota, tá? Mas não era uma bota discreta, era aquelas botas que vêm até tipo o joelho. Ele estava de bota, ele estava com um chapéu, ele estava com eu não sei como chama, acho que é bandana, aquelas bandanas que amarram assim no pescoço, né? Então, ele estava assim, uma figura exótica. Estava legal, estava bacana para ele ir numa balada, lá no negócio que tem em São Paulo, a galeria do rock, mas para ele fazer a audiência estava meio estranho e tanto que depois foi chamada a atenção dele, não por mim, mas por um representante do Itaú que estava, era sempre do Itaú, que estava lá acompanhando a audiência. Então, assim, tem que tomar cuidado com esses acessórios, né? Sim, tem sim, é por isso que eu estou falando quando for chegar, representar alguém é muito difícil, não é verdade? Porque às vezes o advogado faz de tudo chega lá e fala difícil e fala a verdade, fez todo o escudo do que vai falar, a imagem, às vezes, de quem chega acaba com tudo. Porque aí a pessoa vai falar, nossa, isso não condiz com o que foi... Perdi a minha credibilidade. Infelizmente, tem gente que não vai ligar, deve ter juízes que realmente não ligam. Sim. A gente tem sempre que partir do princípio que a profissão de vocês é muito tradicional. A gente sabe que tem falhas, a gente sabe que tem falhas nas leis, em determinadas situações, porém, é a imagem que fala bastante, né? E para as mulheres, Fabi, a questão da maquiagem, né? As mulheres devem usar aquelas maquiagens tipo, carregada ou uma coisa mais suave, assim, sempre para fazer uma audiência, num escritório. Como que as mulheres devem tomar esse cuidado com a maquiagem? Literalmente, o menos é mais. Volto a falar, vocês estão representando alguém, então, muito cuidado. Ah, mas eu gosto do batom vermelho. Então, em últimos casos, vai, em últimos casos não, utilize, mas assim, o vinho, o tom fechado, nada daquela coisa aberta, entendeu? Porque senão, fica, eu costumo falar que fica igual esses filmes. Sabe quando a pessoa vai falando e a outra só olha, mas não está entendendo? Tipo, parece que está viajando. Então, vai ficar só olhando na boca, mas não vai prestar atenção. Mesma coisa. As unhas. As unhas, hoje em dia, super, usar cores escuras, né? Mas cuidado, tem gente que gosta de usar colorido, que está na moda, tons, cada unha de uma cor. Ou gigante. Ou gigante. Ou gigante, mas assim, se for um gigante com um tom escuro, não chama tanta atenção. Eu juro, essa semana, essa semana eu fiz uma audiência que a moça, ela estava com as unhas, eu juro, ela estava com a unha mais ou menos dessa altura, assim, da tampinha da caneta, e vermelha da cor da gravata. Então, durante a audiência, eu não sabia se eu olhava para a unha dela ou se eu olhava para a cara dos juízes. Sim, porque o corpo fala demais. Então, tem pessoas, se vocês pegarem um juiz que ele é totalmente visual, esquece, você já perdeu a causa, porque ele só vai estar olhando nos acessórios. Uhum. Entendeu? Então, tem tudo isso. Então, por isso que nesse sentido é bom usar menos. Porque aí, de alguma forma, você vai atrair a pessoa para tudo que você está falando. não para acessórios específicos da maquiagem, perfumes. Saiu da audiência? Tem um happy hour? Tem alguma outra coisa? Vai. Se monta. Coloca a rasteirinha, gente, e se joga. Vai, vai que vai. Tem coisa mais gostosa do que a gente se sentir a gente, né, com a roupa que quer. Mas tem horas que eu falo. Para quem não sabe, eu também sou tradutora e intérprete. interpretação é interpretar alguém. O intérprete, se vocês repararem, ele também, ele está, a maioria das vezes, de preto. Ele tenta ficar o mais escondido. Por quê? Ele só vai transmitir, passar algo de outro. Entendeu? Imagina a Fabiana de Animal Print. Toda de oncinha. Toda de onça, fazendo uma tradução simultânea. ninguém não ia nem perceber no que a pessoa está falando ao microfone. Então, é só para mostrar que às vezes a gente fala, ah, mas advogado sofre. Não, tem outras profissões. Entendeu? E aí acabou aquilo lá, aí vai, aí coloca Animal Print, da cabeça, vira pedrita, né, que fala que eu... Vira pedrita, coloca Animal Print, de dar a cabeça aos pés. Mas, assim, é respeitar quem eu estou representando. E a gente já está chegando ao fim, a gente só tem alguns minutos, então eu vou fazer uma última pergunta. Já passou muito rápido, né? Muito! A questão dos homens usarem barbas, é normal? Ou tem que tomar cuidado? Não usar aquelas barbas que vêm até aqui, assim, toda cheiona, né? Tipo... É o contrário, Rô. Hoje em dia, está super... Está liberado. Está liberado. Lógico. Aparado, arrumar de penteia, hein, gente? Da mesma forma... Passar um olhinho. Isso! Mas, de resto, se isso daí faz parte do estilo, usem sim, sabe? Não tem... Se é uma marca da pessoa, eu acho muito ruim alguém chegar e falar, tira isso. Né? A gente se sente meio que ferido, ofendido. Mas, então, o que eu vou fazer? Se é aquilo que eu gosto, se é aquilo que eu sempre tive e eu quero, então, o que eu tenho que fazer? Cuidar. Né? Eu cuido da minha imagem, eu cuido da minha aparência. Gente, é pensar o quê? No retorno. A gente trabalha para ganhar dinheiro. Então, eu tenho que estar bem, eu tenho que estar bem cuidado para eu ter mais clientes. Agora, eu vou abusar um pouquinho e eu vou fazer uma pergunta que é uma opinião particular minha, porque, assim, você pode observar que a minha barba aqui... Ah, peraí. É live realmente... Olha, gente, se pudesse, acho que a gente ia ficar aqui até amanhã. É. A gente tem que fazer a parte 2. A gente faz a parte 2 para setembro, fechou? Isso! Vamos fazer. Vamos fazer. Mas, assim, eu, a minha barba, pode ver que ela está ficando grisalha e eu sou muito encanado com isso e eu acho que eu tenho que pintar a barba. Então, às vezes, eu compro aquelas tintas que você passa e em 5 minutos está tudo pronto e daí fica a barba escura. E várias pessoas já me falaram, não faz isso, é bonito o grisalho, tal, mas eu acho que fica meio estranho, vou lá e pinto. Pintar a barba ou não pintar a barba? O que que você se sente bem? Não, eu sei, mas daí eu estou... Quando você se olha no espelho, você se sente mais feliz, melhor com você mesmo quando pinta ou você se sente um pouco falso? É um pouquinho falso, né? Então, eu acho que isso não te completa. Eu acho que, assim, a gente tem diversas maneiras de se sentir bem sem precisar, às vezes, fazer algo que possa incomodar. Se você virasse para mim e falasse assim, não, eu prefiro, eu me olho, eu gosto, eu ia falar, continua pintando. Entendeu? Mesma coisa para as mulheres. Ah, eu gosto de pintar de loiro, mas não sei o quê. Se você gosta, vai e pinta. É lógico, tem que saber manter, né? Você tem que bancar aquilo que você está fazendo. Tanto para ruivo, para loiro, para preto, você começou, você vai até o final. Mas, assim, primeiro de tudo, quando a gente se sente bem, a gente fica mais bonito e consegue passar isso daí para o outro. A galera, tudo falando aqui. Você pode estar com o seu costume, você pode estar com o seu costume de 10 anos, né? Às vezes, compensa investir num costume que você vai estar usando durante 10 anos, mas ele vai estar limpo, você vai estar bem e alguém vai olhar e vai falar, aquele advogado lá, ele tem um brilho, uma luz que é só dele. Perfeito. Agora, a gente chegou realmente ao final, a gente acho que tem uns dois minutinhos, então eu vou pedir para você deixar uma mensagem para o pessoal e também para você deixar o seu contato profissional, se as pessoas quiserem te contratar como uma consultora de moda, então, como que elas fazem para te achar, para te encontrar? Deixa o seu recado aí para o pessoal. Gente, eu amei, realmente passou muito rápido e se vocês depois também tiverem mais perguntas, para quem não me conhece, sigam meu Instagram, todos os dias, praticamente, eu posto dicas para homens, mulheres, para todos os perfis, para gays, é no geral, tá? Consultoria de imagem é isso, não é que você não pode, você pode tudo, desde que você use um tecido, um... uma roupa adequada com o seu estereótipo e por aí vai. Então, meu Instagram, fabi.pinheiro e eu também tenho o e-mail que é fabi.moda.estilo arroba de e-mail.com A gente entra em contato, a gente pode fazer... Eu faço consultorias por hora, a gente pode fechar pacote por quinzenal, mensal, pode ser para empresas também, empresas, a faculdade de Direito viu essa questão da live, já falou aqui também para ir para lá, palestras, então, gente, entrem em contato, sigam as dicas, qualquer dúvida pode chamar no inbox que a gente tira as dúvidas também. Vamos fazer uma live porque daqui a pouco a gente vai cair, então, vamos fazer uma live aqui para encerrar. Muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite, por ter cedido o seu tempo aí para a gente do Vida de Advogado e já fica aqui o convite para a gente fazer a parte 2 agora em setembro, tá bom? Olha, obrigada para todo mundo, doutores, juízes, amigos para todos, o prazer foi todo meu e olha, incrível, e se tiver, já faz já outros tipos de pergunta que a gente responde. maravilha, vamos tirar a selfie aqui, 1, 2, 3 e... Ai, será que eu fiquei bem? Eu não estou me vendo, é sacanagem isso daqui. ficou, 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 pode deixar. Olha, doutor, a gente está falando de imagem e estilo, se você colocar qualquer coisa... Eu vou te mandar, eu vou te mandar antes, pode deixar, tá bom? Então tá bom. Obrigado, Fabi. Obrigada. Obrigado, pessoal, tchau, tchau. Até a próxima, beijão, boa noite. Obrigada.